Olá meu amigo, a paz do Senhor, desejo que Deus te abençoe. Olha, já vá se inscrever no canal, ativando o sininho para as notificações para você sempre saber quando eu estou postando novos vídeos. Também não se esqueça de deixar o seu comentário, agora redobre a atenção porque eu vou liberar quatro lições que vão revolucionar a sua vida. Principalmente se você é alguém que tem um chamado de Deus. Se Deus te chamou para o ministério, se Deus te separou, essas quatro lições serão extraordinárias. Preste atenção, respondendo o chamado. Como você vai responder o chamado de Deus? Vamos ver como Abraão respondeu o chamado? A primeira coisa que Abraão faz é mudar a sua geografia. Existem horas na vida que Deus nos chama e o chamado dele é em outra geografia. Na Bíblia nós temos vários exemplos desses. Por exemplo, José. Ele é chamado na casa do seu pai através dos sonhos. Mas a geografia que Deus escolhe para ele viver o sobrenatural é exatamente o Egito. Podemos falar isso de Moisés. Abraão é chamado por Deus no deserto do Horebe. E ele é chamado por Deus para viver no deserto, sendo que ele foi criado na cidade. Esse chamado muda a sua geografia. Podemos falar de Jesus. Ele é chamado no céu, mas ele tem que viver na terra. Abraão é chamado e ele tem que mudar a geografia. Quantas vezes eu estou viajando pelo Brasil, encontro pastores dizendo, pastor, eu era de São Paulo e hoje eu estou na Bahia. Eu era da Bahia e hoje estou em Santa Catarina. Olha, eu era de São Paulo e eu já encontrei pessoas na Europa, na África. Porque o chamado de Deus implicou em mudar uma geografia. Mas Abraão não tinha só que mudar a geografia. Ele teria que mudar o convívio. Porque Deus disse, sai da tua terra, mas não é só da sua terra. Saia do meio da sua parentela. Eu não quero você com seus sobrinhos. Eu não quero você com seus tios. Eu não quero você com seus primos. Eu quero que você mude. Todo o seu convívio, todas as pessoas que convivem com você, elas não vão conviverem mais. Mas eu tenho o chamado. E esse chamado vai fazer com que você mude o seu convívio. Na maioria das vezes, quando Deus nos chama, ele pede para mudarmos o convívio. Você pode observar isso biblicamente. Biblicamente. Que quando Paulo se converte a Cristo, os seus amigos que viajavam com ele no caminho de Damasco, nenhum seguiu mais Paulo. Paulo perdeu aquele convívio. Paulo perdeu aquele contato. E muitas vezes isso acontece. Nós temos que mudar o nosso convívio. Nós temos que mudar, não só o ambiente. As pessoas que convivem com a gente, que fazem parte do nosso dia a dia, a partir do momento que Deus nos chama, tem que ser pessoas que estão dentro do plano de Deus, do mesmo chamado, da mesma visão, do mesmo propósito. Então, Deus chama Abraão e diz, vai ter que mudar a sua geografia. Mas não basta somente mudar a geografia. Não é para ficar levando uma turma atrás de você, uma multidão de pessoas atrás de você. Não, 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 Abraão. Você vai ter que aprender a mudar o convívio. Você não vai poder andar com as pessoas e você vai perceber que Abraão leva o seu sobrinho Ló e dá problema. No capítulo 14 do livro do Gênesis, ele tem que se separar do seu sobrinho, porque ele não entendeu que o chamado era para mudar a geografia e também mudar o convívio. Ele não iria poder mais conviver com aquelas pessoas. Mas Deus, ele não pede só para Abraão mudar a geografia e o convívio. Abraão teria que mudar mais coisas. O que Abraão deveria mudar? Ele deveria mudar a ideologia. Porque a partir daquele momento, Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões. Ele seria grande. Deus disse, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E ele iria gerar nações. Então ele tinha que ter uma ideia macro. Ele deveria pensar diferente, mudar a ideologia. Quando Deus nos chama, ele sempre quer de nós novas ideias. Deus, quando ele nos chama, ele quer que os pensamentos dele estejam em nós. Paulo diz, no capítulo 3 da Carta aos Colossenses. Paulo diz que temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Temos que buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Como ele diz em Filipenses capítulo de número 2, que tem que haver em nós os mesmos sentimentos que é em Cristo Jesus. Então tem que mudar as ideias. A partir do momento que Deus te chama, que Deus te convoca para uma obra, suas ideias não podem mais ser as mesmas. Você precisa pensar como quem tem o chamado de Deus, ardendo no coração, queimando como fogo na sua alma. Tem que mudar as ideias. Qual deveria ser a ideia de Abraão? A ideia de quem vai gerar uma nação. Qual deveria ser a ideia de Abraão? A ideia de quem foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. Para fazer a diferença, Deus havia chamado Abraão. Mas, Abraão não precisava somente mudar a geografia, que não é algo fácil você mudar de geografia, ainda mais quem tem vínculos, ramificações em uma geografia. Não é fácil alguém deixar o seu país, deixar a sua cidade, deixar o seu povo, deixar a sua cultura. Mas, ele ainda tinha que deixar o convívio com a família, convívio com os amigos, porque Deus disse só para ele, e para a sua família, e para a sua esposa. Sai da tua terra e da tua parentela, e dirija-te para a terra que eu te mostrarei. Sara não podia levar ninguém. Abraão não poderia levar ninguém. Não era fácil. E mudar as ideias aos 75 anos de idade? Sara já com 60? Não, não é fácil. Se hoje não é fácil mudar a ideia dos jovens, dos adolescentes, imagina, naquela época, mudar a ideia de um idoso já. Mas ele aceita. É o chamado. O chamado vai exigir de você mudanças de ideias. E quarto lugar, quarto, primeiro, mudando a geografia. Segundo, mudando o convívio. Terceiro, mudando a ideologia. Quarto lugar, tendo fé. Quando Deus te chama, você tem que acreditar no seu chamado. Ah, mas meu pai não acredita, minha mãe não acredita, meu avô não acredita, avó não acredita, os amigos não acreditam. Se Deus chamou você, ele não está esperando que os seus amigos acreditem. Ele não está esperando que as suas amigas acreditem. Deus está esperando que você acredite. Quem tem que acreditar é você. Se você acreditar, já é o suficiente. Se você acreditar, já basta. Se você acreditar, já dá para Deus fazer na sua vida tudo o que ele quer, tudo o que ele decide, tudo o que ele determina. Abraão acreditou que aos 75 anos de idade, ele poderia ser pai. Ele não foi pai com 75. Ele não foi com 85. Ele não foi pai com 90 anos e nem 95. Ele foi pai com 100 anos. Ele acreditou. Tem que ter fé. Por que você reluta em acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida? Por que você reluta em acreditar que Deus vai fazer o que ele disse que vai fazer? Permitam liberar essa palavra para o seu coração. Ninguém e nada vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Ninguém e nada vai impedir o propósito que ele tem para a sua família. Se ele exige mudança de geografia, mude. Se ele exige mudança de convívio, mude. Se ele exige mudança de ideologia, mude. Se ele exige fé, creia. Incondicionalmente. Porque se Deus te chamou, ele se responsabiliza. Deus te abençoe abundantemente. Que você fique na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Beijo no seu coração.